Deixa ele correr Galera, o bicho é bruto Eu só vou Eu vou segurar não, porque eu estou com medo de focar Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo Pessoal, hoje está eu e o Erivelto aqui O Erivelto foi aquele cara lá do vídeo Que me deu uma surra lá nas caras Pessoal, nós viemos aqui hoje na casa dele E nós vamos pescar nessa represa aí Nós vamos soltar umas boias, pessoal Olha aqui, garrafa pet É, simples dizer Ele tem uns tabaques aí gigantes Nessa represa, pessoal E olha a isca que nós vamos usar Olha, banana Banana da terra Para pegar os bruto aí Então galera Acompanhe o vídeo, já deixa o like O canal do Erivelto aqui vai estar na descrição do vídeo Isso aí Vai dar que nós temos um conteúdo bacana lá Isso aí Se inscreve lá, galera No canal dele lá Para dar uma força, beleza E bora armar as boias aí Pessoal, o Erivelto aqui O Erivelto já está ali preparando Ele pega sempre o Começar sempre o finalzinho da banana Aí você passa direto É galera, isso aí é novidade para mim Mas sempre eu estou inovando isso lá no meu canal Hoje banana, galera Empurra e vai direto Aí você pega aqui Passou direto E fiz ele aqui Para já dar uma escondida no azul também Vamos jogar escondidinho Jogar isso aí logo Tá ventando muito aqui na nossa região hoje Pessoal, tá frio pra caramba Mas nós vamos atrás dos bichos aí Um pedacinho aqui e uma ou outra Esse aqui é pegar jacaré Pessoal, bicho bruto, hein Mas vamos lá, rapaz Vamos ver o que vai dar aí Bora, joga aí Galera, nós viemos aqui Armemos dois litros lá embaixo O Erivelto É o pedacinho aqui, né? É Finalzinho aqui Galera, essa isca aqui é nova para mim Aí passa ele aqui Passa direto Sim E agora encaixa aqui Isso Aí pessoal, ó Armei um, dois lá embaixo Vamos botar esse aqui Beleza? Então é isso aí pessoal Acompanha aí, ó Acompanha o vídeo E se pegar peixe Nós soltamos aqui para tirar para vocês Beleza? Mas pega Pessoal, ó Eu acho que tem um peixe aqui Opa! Pega não, Eliveu Pode ficar savado Vamos ver se nós conseguimos pegar ele aqui Cavar, ninguém está querendo entrar dentro da água Ó, vai dar Vai dar Quase Sai bichinho daí Vamos ver Rapaz Vai ter peixe ali Só que está difícil Tomara, né? Porque se não tiver, nós são lascados Peguei Peguei, olha lá galera Ó Olha só É bruto, velho Caraca Eu vou pular lá, velho Vai Toma a câmera aqui, ó Galera, eu vou passar minha câmera aqui para o Erivelto Aqui, ó Que eu não vou conseguir entrar lá não, pessoal Eu não trouxe roupa Aí o Erivelto vai filmar lá, tá? Olha galera É verdade, mano Meu Deus Peixe está bruto, hein? Peixe é grande, pessoal Aquela hora nós armemos ali, ó Aí, Erivelto Erivelto vai filmar vocês aí agora, viu? Ó Só está indo para longe Olha lá, ó Vai lá, Fletinha, antes que... Não, eu vou Acompanha o Erivelto aí, galera, ó Inscreve no canal dele lá, hein? É, é verdade Ó, está vindo para a beirada Ó, talvez ele vim para a beirada, Erivelto Ele vim, mas não consegue pegar a cavara Nossa, é bruto, viu, galera? Rapaz Ixi Olha lá, onde está? Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só quero ver Ai Matem o bicho, não tem que pôr Ó Se for pegar, vai correr, Erivelto Vai É, vem lá Quero até rir Pegou, Bebinho? Tá na mão Tá na mão não, vamos ver Rapaz Pintado É o quê? Pintado Sério? Sério Deixar ele correr Galera Galera, o bicho é bruto, tá? Eu só vou Eu vou segurar não, porque eu estou com medo de espocar Vem Ai, ai meu Deus Segura ele aí na beirada, Erivelto Pessoal, olha aí É ele mesmo Caraca Se inscreve Top, hein? É, Erivelto, o bicho é bruto, hein? Pau, o bicho é bruto, tá? Pessoal, o Erivelto está filmando lá com a minha câmera lá, ó Tá filmando aí pro canal dele também, ó Rapaz, que pinto Erivelto, com banana, né, cara? Rapaz, pintado com banana, cara Pensou? Eu não Pintado com banana, é a primeira vez É, galera Só um Eu estou com medo de segurar aí pra alocar a linha, velho A linha? Mas seguindo ele aí, eu estou em daire, velho Vem Você quer o alicate? Quero Você tenta pegar na boca dele? Pega o alicate lá Aqui, ó Talvez fica mais fácil pra você Aí, galera Ó, pintado, que bruto Rapaz, gigante Se você quiser o alicate, você dá uma lua Beleza Oi, Erivelto Isso embaixo do meu, que é o cabo de aço Cara, embaixo aqui é Depois eu vou mostrar pra vocês quem vai pegar Mas é Cordinha de uma rapimenta Ah, tá Aí, eu ia falar que é o cabo de aço Porque ia tentar segurar aí Mas era que eu gosto de cortar a sua mão Ixi Foi embora Foi nada Foi embora o Lito, né Ó Ó A cara do bicho Ó Rapaz Uns 3 quilos, né Rapaz Daí pra lá É verdade Que canseira, velho É verdade, você está quase morrendo aí O problema é se pegar É que ele gosta de focar a linha Então Por isso que eu não estou deixando ele Cansar Ô, Erivelto Não tem um lugar raso aí, não? Tem Só que ela lá, não Hein, se tiver um lugar raso Você vai puxando o Lito, ó Isso Vamos lá, galera Vamos lá pro Por raso lá Puxando o Lito, não Ele vai puxando nós É Você está cansado Aí, já foi, Erivelto Pegou o olho Ah, não Pegou no olho, não Pegou no pano da boca Aí, galera O pichão aqui, ó Já está bem cansado Delicate Pegou, né, velho Peguei, está na mão Vou levar aí Olha só, galera Ih Olha Que cepa Bicho é bruto, tá? E tem detalhe Dá uma banana, galera Mas agora é Dá uma ajuda aí Deixa eu olhar um negócio aqui Não, está travando Não, estava olhando se não tem respiro Pode falar aí Galera, olha Erivelto dominou minha câmera aí hoje Só que está muito frio aqui Vamos tirar ele lá pra cima, ó Tá seguro aí? Soltou Todo seu Tá seguro Mas calma aí, segura aqui, Erivelto Deixa eu pegar ele na mão Oh, soltou Soltou Segura aí, Erivelto Calma aí Segura aqui Uh, bicho bruto É top, né? Mostra aí, Jaguaré Pra câmera lá Mostra agora Chega pra cá, neguinho Olha, pessoal Canal do Erivelto Canal do Jaguaré E, pessoal, ó Erivelto pegou ele lá, ó Estava rodando aí Rodou até cansar Olha que coisa linda É muito top, né? Deixa eu cortar nele Ô, maciozinho Aí, ó Eu gosto dele Pessoal, na banana Dá uns 4kg, né? Rapaz Dá Daí pra lá É Aí, Erivelto É seu, toma É, mano Vai liberar aí mesmo, né? É, pessoal Ó, isso daqui chega uns 40kg, né? Aqui no terceiro aqui, né? Eu acho, né? Pais assim, chega Olha só Top, né? Pessoal, o Erivelto Trouxe o pintado pra cá, ó Vai soltar aqui na gaiola Aí Pra depois ele levar pra outra represa Vou soltar ele aqui Que eu vou levar ele pra Pra represa Onde eu soltei o outro lá Vai lá no meu canal lá Que vocês vão ver Onde eu soltei esse daqui Isso aí, galera Vai lá, se inscreve no canal do Erivelto Lá aqui, ó Ele suou pra pegar esse pintado aí Pra vocês verem, hein? Pessoal, é isso aí, ó Chegamos mais no final do vídeo Galera Pintado na banana Dá pra acreditar nisso? Mas Pegou aí, ó O Erivelto foi lá Dominou minha câmera aí Hoje foi ele aí que dominou aí, pessoal Tá o Wesley lá em cima, ó Meu primo Que veio comigo aqui pescar hoje O Erivelto E o Miguel X E o Miguel X Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like se gostou do vídeo O canal do Erivelto Na descrição Vai lá e se inscreve E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!